1.618 médicos foram selecionados na primeira etapa do programa Mais Médicos. Eles vão atuar em 579 municípios brasileiros, além de áreas indígenas, que têm carência desses profissionais. O Nordeste vai receber o maior número de médicos. Os profissionais começam a trabalhar a partir de setembro. A maioria das localidades onde os médicos vão atuar fica em regiões de extrema pobreza ou em terras indígenas. O restante em periferias de capitais e regiões metropolitanas. Os profissionais vão atuar em 579 municípios e 18 áreas indígenas, atendendo a cerca de 6 milhões e 500 mil usuários do SUS. Nós ampliamos o atendimento de municípios, mais municípios foram atendidos com a entrada dos médicos formados fora do Brasil, tanto brasileiros ou estrangeiros, sobretudo a região de fronteira. Mostrou que foi uma estratégia importante para regiões de fronteira, municípios de regiões de fronteira, passaram a ser ocupados com a entrada de médicos formados fora do Brasil. Não só na fronteira sul, mas até a fronteira do Acre. O estado que vai receber maior número de médicos é a Bahia, com 144 profissionais, seguido de São Paulo, com 134, Rio Grande do Sul, com 119 e Ceará, com 117 médicos. Dos 1.618 profissionais que confirmaram participação na primeira seleção do programa, 1.096 são médicos que já atuam no Brasil, 358 são estrangeiros e 164 brasileiros graduados no exterior. Os países que tiveram maior adesão foram a Argentina, com 142 médicos, e Espanha, com 100 profissionais. Para nós ficou muito claro, já nesses primeiros 15 dias de seleção, que o Brasil não tem número suficiente de médicos para atendermos todas as áreas carentes do nosso país. Então, o diagnóstico que o Ministério da Saúde fez ficou mais do que evidente. Nós queremos continuar estimulando médicos brasileiros a irem para a periferia das grandesidades para os municípios do interior. Agora, nós precisamos trazer profissionais de outros países que estejam interessados a vir para o Brasil. O central, o que nos move, é levar médicos para quem precisa. A médica Fernanda Micheles, de 27 anos, é uma das selecionadas no programa Mais Médicos. Ela, que se formou esse ano e deve trabalhar em Brasília, sempre teve vontade de atuar no ramo da medicina da família. A gente sempre trabalhou no SUS, sempre teve contato com o SUS, desde o início da faculdade. Mas, principalmente no último ano, você vai para o posto de saúde mesmo e trabalha. Eu acho que é muito gratificante o contato com as pessoas. Tudo que eu passei atendendo aquela população foi muito bom, foi muito gratificante. E foi isso que me fez apaixonar. E para continuar estimulando o preenchimento das vagas, o Ministério da Saúde abre as inscrições para a segunda seleção de médicos brasileiros e estrangeiros na próxima segunda-feira. Na próxima etapa, municípios que ainda não se inscreveram podem aderir ao programa. A expectativa é que os médicos selecionados na segunda fase cheguem aos municípios no começo de outubro.